O sonho dela é assim, rapaz, pastor, sonhei com três pessoas jovens dentro da minha casa. Três é o número ofifi. É o que, rapaz? Ofifi. Oficial. Lembre-se, quando a coisa é oficial, é três. Não é três, não. São três. É, português bem dizido, né? É. Então, quando a coisa é oficial, sempre é no três. Nós somos três, né? É corpo, alma e espírito. O corpo se subdivide em cabeça, tronco e membros. E tem gente que é em quatro. É cabeça, tronco, língua e membro. Então, o número três é o número do oficial, né? Do jurídico. O número quatro é o número da lei. Lembre-se que vieram três anjos a Abraão anunciar o nascimento de Isaac. Deus é três. Então, três jovens dentro da sua casa. E eles seguravam presentes para mim. Esses presentes podem ser genéticos, podem ser dádivas, boa sorte. É um sonho bom. Acredite e diga, vai acontecer. Vai acontecer. E a sua filha, a filha dela, que tem três anos, parecia sorrindo junto com aqueles, sem nada na mão. Talvez seja uma bênção financeira, genética, né? A sua vida não está parada de tudo, não. Porque você tem uma filha linda de três anos, né? Então, não está parada de tudo. E vai agora receber esse presente. Eu acho que esse presente é genético. E está envolvido com sua filha. Ou seja, como se fosse um presente, um dom, uma capacidade. É uma coisa oficial, tá? Porque são três. Nada na mão. Minha filha, de três anos, sorria literalmente para mim. Sorria, né? Felicidade, né? É. Aí a pergunta. Por que, pastor? Tantos sonhos bons, mas nada acontece. Acontece sim. É porque, às vezes, a gente não vê. Não vê. É como aquele rapaz que chegou para mim e disse que sonhou achando uma pedra preciosa. Mas, cadê a pedra? Está vendo, pastor? Que eu não acredito em sonho. Eu sonhei achando uma pedra preciosa e não achei pedra nenhuma. É, né? Depois ele, falando comigo, fala que ele é noivo. E a noiva é muito boa. Que Deus deu uma mulher para ele, para a vida dele. Olha aí a pedra preciosa. Então, esse sonho mostra algo bom. Nós não sabemos exatamente o que é, mas é bom. Então, você tem que orar para que esse sonho aconteça. E ele acontece de uma forma tão harmoniosa que, às vezes, passa despercebido. Como esse rapaz aí que sonhava achando uma pedra preciosa e não achou pedra preciosa coisíssima nenhuma. A pedra preciosa que ele sonhou foi a namorada, a noiva que ele arrumou. Está entendendo, menino? É, menino? Então, assim, o sonho é bom. Acredite. E ore, no mínimo, Pai Nosso, para que esse sonho aconteça. Vá lá onde diz como evitar que o sonho ruim aconteça. É só fazer todo aquele ritual ao contrário. Quando o sonho for bom, você faz todo aquele ritual ao contrário. Eu vou até fazer um vídeo como fazer o sonho bom acontecer. Está bom? No mínimo, ore um Pai Nosso. Esse sonho é ótimo. São três dádivas. Eu acho que é genética, espiritual, material e na alma, no espírito. Corpo, alma e espírito. E a sua filha está envolvida. Eu sei que, às vezes, a vida não parece estar na velocidade que nós queremos. O tempo passa muito rápido e as coisas demoram muito a acontecer. Mas, às vezes, a gente está desenvolvendo e nem sabe o que está desenvolvendo. Lembre-se que a árvore cresce para cima e para baixo. A árvore que cresce só para cima, ela cai. Então, ela tem que crescer para cima e para baixo. Para cima e para cima. Para cima e para baixo. Às vezes, a nossa demora vem da gente mesmo. Às vezes, vem da vida. Porque a vida exige um tempo para você se enraizar. Para que os ventos da vida não te derrubem. Então, esse sonho é muito bom. Que se cumpra na sua vida, tá?